Boa noite a todos e hoje proponho-nos falar de algo que acontece todos os dias a nós para enfrentar com essa questão que são os problemas. Então, os problemas, essa carga de trabalhos, normalmente os problemas começam deste tamanho. Depois ficamos a magicar ou a paralendar com os nossos amigos sobre os problemas e os nossos amigos fazem questão de dizer que o nosso problema realmente é um problema pequeno, que o dele é que é grande. E depois vamos ter com o outro e ele diz, não, não, nenhum dos vossos problemas é grande, o meu é que é grande. E depois vamos ter com o outro e ele diz-nos, não, vocês estão enganados. Portanto, o problema é muito maior. E quando vamos por elas, estamos com um grande problema à nossa família e nós próprios ficamos a pensar, realmente, o meu problema já não era o meu problema, o meu problema já é um problema grande. Chegamos a casa e dizemos à Maria, Maria, eu hoje tenho um problema neste tamanho. E ela diz assim, oh rapaz, tu vai-te sentar, vai ler o jornal enquanto eu faço o jantar e depois falamos e nós sentamos, ela é o jornal, abrimos o jornal e dizemos, epá, afinal, há um grande problema, mas não é só o meu, nem só o dos meus amigos. É um problema em Portugal, é na Europa, é no mundo, afinal, isto realmente é tudo um problema. Como é que eu vou fazer? A melhor coisa é nem ir jantar. A melhor coisa mesmo é eu ir dormir com o problema. E eu vou dormir com o problema. Amanhã acordo e o problema é enorme. Chegamos e pensamos assim, como é que eu vou resolver o problema? Um problema tão grande que eu tenho na minha vida. Solução. Vamos, provavelmente, ao psicólogo. qualquer pessoa que me pode ajudar a resolver o problema. E vamos ao psicólogo. E qual é a primeira pergunta que o psicólogo nos faz? Qual é o seu problema? E nós dizemos, o meu problema é este. E ele diz, epá, pronto, realmente o seu problema é um grande problema. Se calhar é melhor olharmos, por exemplo, o problema. E olharmos, por exemplo, o problema. Diga-me uma coisa, como é que foi a relação deste pequenino com o seu pai? Ai, o meu pai tratava-me tão mal. Batia-me, andava-me estudar. Era uma questão muito complicada. Então, e a relação com o seu mãe? Epá, a relação com a minha mãe era muito complicada. A pequena mãe gostava mais do outro irmão do que comigo. não me ligava a nenhuma. Isto, eram problemas. Então, sugiro-lhe que o senhor vá para casa. Mas antes passe pela farmácia. E que leve esta receita e leve uma carrada de sombrinho para tomar. E nós, vamos para a farmácia começar problemas. Saímos da farmácia com um sacalhão de problemas. O problema é que tal ordem, quando a gente dá por ela, já somos nós o problema. E nós estamos encamados no problema, não sabemos como é que podemos sair do problema. E andamos encamados no problema e realmente ficamos assim. Afinal, era um grande problema aquele problemazinho que eu tinha. Afinal, sou eu que sou o problema. Eu é que não sei lidar com nada. Eu sou incompetente. Eu não sei trabalhar. Andei, eu estou a nascer por aqui. Sou desgraçado. A vida vai acabar amanhã. Vou ficar no desemprego, tal como os outros. Vou deixar de comer. Vou deixar de ter família. E afinal, sou desgraçado. Esta é a visão do problema, quando nós vestimos a pele do problema. Agora, há, ou pode haver outra visão, que é, estamos dentro do problema e saltamos para fora do problema e a olhar com outros olhos. E dizer assim, bem? Tu estás aí, não mortes. Também. Faz aí um bocadinho, só mexes quando eu te mexo. Você acaba de ver o que é para a brilha. E descascamos o problema. Descascamos. É tradicional. Está aqui qualquer coisa. A alertar. Há aqui um alarme. Esta casca não serve. Eu não quero que esta casca para nada. Tenho aqui um saco. Natal. Normalmente, no Natal, há prendas. Se calhar, se calhar, provavelmente, aquele problema, se eu olhar bem para ele, se eu virar bem, o problema se calhar é uma prenda. Eu não sei como é que é vocês, mas eu, quando recebo uma prenda, gosto de abrir, gosto de perceber o que é que lá está dentro. Diz-me a ver o que é que a prenda tem. Uma fita vermelha, de trabalho, nós de legalizamos coisas, fazemos coisas, tem uma fita verde, de esperança. O que é que lá está dentro? Será que estou disposto a abrir a prenda que me foi oferecida, pela vida? Será que eu realmente quero perceber o que é que lá está dentro? Ou, prefiro, fazer papel, coitadinho, e vestir aquela casca? Então, vou lá dentro. E quando vai dentro, vejo, mais uma prenda, correio. Diz aqui, batiu. Diz. Bate outra prenda. Diz. Xana, boa. Está aqui mais um lancinho. Diz. Amiga lá. Está aqui outra prenda. Diz. Resta família. Está aqui outra prenda. Diz. Realiza o teu sonho, uma vez por todas. Está aqui outra prenda. Diz. Cria objetivos. Está aqui outra prenda a dizer. Manda lixar, entre aspas, os amigos que não te interessam. Manda. Olha. Acende uma fogueirinha. Posta os teus problemas. Vai passear para a natureza. Planta qualquer coisa. E vive com os teus medos. Esquece-me de dizer-te do colega. Dive com eles. Em suma, aquilo que vos queres transmitir, e é esse o título do meu discurso, perante aquilo que pode ser um grande, um pequeno, médio problema, podemos construir o nosso Natal através de olharmos de forma diferente para a prenda. Obrigado.